Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre algo que os pacientes têm me falado cada vez mais frequente. Eu até interrompi as minhas consultas aqui na minha clínica privada, porque teve tantos relatos iguais durante o dia de hoje que eu quero compartilhar com você esta famosa frase que eu tenho ouvido. O meu intestino mudou o funcionamento. O meu intestino não é mais como ele funcionava. O que fazer? Antes de começar a falar sobre esse rápido vídeo, esse rápido tópico, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui, que não faz parte do nosso time ainda aqui no canal Planeta Intestino, clica-se em inscrever-se. Embaixo é totalmente gratuito, onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar é para você ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, totalmente gratuito. Se quiser curtir, dá um joinha aqui no nosso canal, isso é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos fazendo esse trabalho que nós vemos fazendo com frequência. E o pedido que eu faço, encarecidamente, é para você compartilhar esse vídeo. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Clica onde diz compartilhar, compartilha com amigos, em grupo de WhatsApp, de Facebook. Vamos levar informação de qualidade, informação especializada e gratuita para muitas pessoas que não têm, talvez, condições de chegar num coloproctologista. Voltando para o vídeo, vamos lá. Doutor Fernando Lemos, o meu intestino mudou o funcionamento. Isso é preocupante? Não é preocupante? O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro de tudo, isso chama-se alteração do hábito intestinal. Vamos fazer exemplos para vocês todos conseguirem entender? Sempre defecou ou evacuou bem, uma vez ao dia. E agora começou a ter diarreia. Isso chama-se alteração do hábito intestinal. O intestino modificou. Ou o contrário, sempre foi trancada do intestino. Eu ficava 3, 4, 5 dias sem defecar. Agora está defecando muito bem. Alteração do hábito intestinal. Não quer dizer porque está defecando bem, maravilhosamente bem, sem fazer nada. Isso é considerado uma alteração do hábito intestinal. Ou também pessoas... Doutor, eu defeco 3, 4, 5 vezes ao dia. Tem a famosa polievacuação. E agora eu estou defecando uma vez ao dia? Ou eu estou defecando de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias? Alteração do hábito intestinal. Tudo o que modifica o modo como você defecava, evacuava, é considerado uma alteração do hábito intestinal. E eu quero dizer para você, abra sempre os dois olhos quando você tiver uma alteração do hábito intestinal. Orienta isso para os seus familiares, para os seus amigos próximos. A alteração do hábito intestinal pode sim ser um sinal de adenocarcinoma intestinal. Ou falando no termo popular no português, pode ser um sinal sim de um tumor ou de um câncer de intestino. Então, quer dizer que você que está ouvindo esse vídeo e teve uma alteração do hábito intestinal, você tem que ficar nervoso, preocupado, passar o final de semana nervoso, começar a tomar medicamentos? Não. Existem muitos outros motivos que podem dar alteração do hábito intestinal. Mudou a alimentação, mudou a dieta, está com algumas alterações das enzimas digestivas, às vezes alguma alteração na parte da lactose, alguma alteração na tireoide, alguma alteração na parte do glúten, ok? Vários fatores mudou de cidade, mudou o local que você está se alimentando, algum restaurante, algum tipo de comida diferente, ok? Tudo essas coisas aí, alguma medicação que você começou a utilizar ou já está usando há muito tempo e por uso cumulativo alterou o seu hábito intestinal, tem várias medicações, tem muitos antidepressivos, tem até medicamentos para tireoide e até alguns anti-hipertensivos para pressão arterial, que nós sabemos que altera o hábito intestinal, o uso frequente de antibióticos, alteração da flora intestinal, uma série de fatores pode alterar o hábito intestinal. Mas eu também quero dizer que a alteração do hábito intestinal, infelizmente, pode ser um sintoma de alguma neoplasia intestinal, de algum tumor intestinal. Então a minha recomendação para você, procure um coloproctologista se você tiver tido alteração do teu hábito intestinal. Você tem que fazer um exame intestinal de videocolonoscopia. Doutor Fernando Lemos, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Vá no posto de saúde, peça com urgência, lute por isso, lute pelos seus direitos, peça qualquer tipo de auxílio, auxílio de político, de vereadores, que eles estão aí para nos ajudar. É para isso que eles estão aí. Vai nos locais, por exemplo, no Ministério Público, ou melhor, uma Defensoria Pública, para você conseguir agilizar o seu exame. Eu já estou dizendo isso, porque muitas pessoas vão mandar mensagem e dizem, doutor, eu não tenho condições e demora pelos usos. Peça para o seu médico do posto colocar com urgência. E a partir daí, lute pelos seus direitos. Esse é um grande conselho que eu dou para você, ok? Alteração do hábito intestinal não pode ser levada na brincadeira, ok? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E para não esquecer, dá o like, curta esse nosso canal nesse momento, ok? E até um próximo vídeo.